E o Natan, vocês acham uma boa? Eu acho uma boa. Também acho. Será que vai vir? É, tá pra confirmar. Quando começa muita gente a falar, muita gente importante que traz notícia a falar, é porque de repente tá bem encaminhado mesmo. E esse papo de que ele não quer vir? Não, cara. Eu falei com um amigo meu lá da... o Lucas Tanaka, que não é da Itatiaia mais, mas enfim, falei com o Lucas Tanaka, ele é bem próximo ao quarteto, o trio dos R lá, que é o que banca lá, o Atlético Mineiro e tal. Ele falou assim, bah, cara, não tem nada a ver, que ele tem um contrato bom aqui e ele disse que se é pra ele ficar no banco aí no Grêmio, mesmo que ele receba um pouco mais, ele prefere ficar no banco no Galo, que daí a família dele já tá aqui e tal. Mas agora, se garantirem pra ele que daqui a pouco ele vai ter oportunidade de jogar, não, aí ele vai certo. Então não é que ele queira ficar no Galo, que ele ama o Galo. Tipo assim, banco aqui e banco no Grêmio, banco no Palmeiras, menos o estresse, eu fico aqui. Banco no Galo, entendeu? Eu não me mudo, não troco toda a minha vida, não gera uma expectativa nova, pá, pá, pá. Agora, se eu for pro Grêmio e for ser utilizado, aí parece que a resenha interna do Grêmio é essa, olha, ele vai ser o décimo segundo jogador, né? Porque tem três jogadores do meio campo ali, o Bitelo, o Cristaldo e o Vina, nessas três posições ele pode jogar. E o Grêmio vai ter uma rotatividade grande durante o ano brasileiro, Copa do Brasil, lesão, não sei mais o que, poupar, então ele vai acabar jogando. Mas por isso que ele... Daqui a pouco ele pode vir até o titular, né, do Grêmio, se ele se encaixar bem, é um jogador que tem um bom passe, entendeu? Tem uma interessante movimentação, inteligente pra jogar. Eu acho que encaixa bem no estilo do Grêmio. Seleção brasileira, né, estilo de base. Eu acho que encaixa bem. E o André Henrique vocês conheciam? Não, foi uma surpresa bem grande. Só que o meu, 21 anos, tu vê que é aposta, né? Claro, não vai ser pra nenhuma categoria subir alguma coisa, porque já passou dos 20 e outras. Sempre eles falam que... Sempre quando o Grêmio anuncia o jogador pra subir 20, não vai com cardzinho, né, oficial no Twitter e tal, então ele vem pro elenco principal mesmo. Cara, é uma aposta. Daqui a pouco o Grêmio... Tava jogando muito lá, né, no Catarinense. Todo mundo fala do Rodrigo Rodrigues. Não, mas por que não buscou o Rodrigo Rodrigues primeiro? É mais caro. É em euro a parada ali pra contratar, né? A multa dele é 1,5 ou 2 de euros. E esse guri aí tem um gol a menos do que ele só. Entendeu? Então a galera fica, ah, o Rodrigo Rodrigues... O guri tem um gol a menos, tem 20 anos, é mais novo ainda, por sim. O Rodrigo Rodrigues tem 26, eu acho, 27. Rodou mais, né? E é uma aposta. Daqui a pouco o guri entra e começa a fazer gol. Vira um lelê lá do... Volta Redonda, né? Volta Fluminense, vira um lelê esse aí da vida. Não sei. Tem 89, é alto, tal. É, é centroavante, de repente uma bola aérea pra um jogo apertado, tu bota ele na área junto com o Soares. Tu precisa de um jogador diferente, né? O Grêmio vai ter que ter um pouco mais de repertório pra tentar mudar o jogo. E esse jogador também, né? Tipo, é um centroavante alto e... E é novo, né, cara? 21 anos. Tem muito que aprender com o Renato e com o... Pô, tem o Soares ali pra aprender. Tem professor. Jogar com o Soares. O Porticast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. i pra permet a correr. Desair de Leal 6 10 23 24 24 24 25